Acordamos em Florença, ontem a gente pegou um trem de Veneza aqui pra Florença Lembrando que quem vai subir a torre não tem elevador e são mais de 400 degraus Esse aqui é o melhor sanduíche da Itália, tá? E eu posso provar, porque olha isso aqui Então estamos aqui dentro da ponte Vecchio, que é a ponte de pedra mais antiga da Europa Esse é o rio, isso aqui é a vista do canal que cruza a cidade, e do lado é do outro Então pegamos um trem na estação de Florença, direto pra Siena, um trem direto, uma hora e meia E custou 11 euros, e eu comprei o bilhete pelo aplicativo do Omio, que é o aplicativo que eu recomendo pra vocês Pra baixar, e no primeiro uso, se vocês usarem o meu código aqui embaixo, tá na descrição do vídeo Vocês ganham 10 euros de desconto, então vale super a pena, porque vocês conseguem comprar trem pela Europa inteira Não só dentro da Itália, e vamos chegar em Siena, passar o dia por lá, e a noite iremos pra Pisa Então de Toscana, nessa viagem, foi Florença, Siena e Pisa Gente, chegamos aqui na estação de Siena, e a gente tá com mochila, né? Então a gente ia deixar as malas, porque a gente só vai turistar aqui de dia Só que aqui na estação até tem um depósito, mas é um depósito assim, tipo, é uma loja onde vende bilhete, vende um monte de coisa E daí você pode deixar as malas ali, e eles meio que não tem um valor tabelado Eles perguntaram o tamanho da mala, a quantidade de horas, e aí deram o valor A gente tá com 5 mochilas, ia dar 15 euros por 3 horas Só que você não tá vendo onde eles estão deixando Então a gente preferiu já ir pro centro com as malas, e daí deixar no locker lá, que é um locker mesmo A gente simulou, o valor vai dar 10 euros pra um locker grande Então acaba valendo mais a pena, né? Às vezes os 3 horas Daí a gente comprou o bilhete de ônibus aqui pra ir pro centro, porque a estação de treino fica no centro Fica mais ou menos uns 25 minutos andando Então a gente preferiu pegar o ônibus, porque aqui na frente da estação custa 1,70 o bilhete Você pode comprar aqui dentro mesmo Tá escrito bem grandão, assim, bilhete de ônibus pra cidade, ou outras cidades também E leva mais ou menos uns 15 minutos de ônibus Então bem mais tranquilo, agora a gente tá aqui esperando o ônibus Ó, ali é a estação, aí você atravessa aqui, e daí tem o ponto de ônibus E aqui você consegue ver todos os ônibus que passam e os horários Gente, esse é o lugar aqui que a gente gosta de deixar as malas Porque você mesmo faz tudo, e você coloca nos lockers Tem lockers de diversos tamanhos, então facilita bastante Chegamos em Siena, e gente, tá um céusão azul hoje Graças a Deus nessa viagem a gente pegou só um dia de chuva, né? Não é parcialmente o dia de chuva, porque o resto ficou nublado E o resto dos dias tudo esse céu azul Estamos em Siena, já deixamos as nossas malas, agora a gente vai comer em algum lugar E pode depois passear pela cidade Siena é uma cidade, depois de Florença, é a maior cidade aqui na Toscana Então é uma ótima base também pra você usar pra conhecer as cidadezinhas menores, né? Então aqui de Siena você consegue pegar ônibus, ou consegue se você tiver de carro E pra Sandiminiano, consegue pra Pienza, consegue pra várias outras cidadezinhas da Toscana E as hospedagens aqui são bem mais baratas que Florença, que é uma cidade bem maior Então vale a pena você analisar qual que é o melhor custo-benefício E quais são suas preferências, porque são duas cidades bem diferentes Siena é uma cidade mais medieval, mais estilo Toscana E Florença é uma cidade grande, né? Música Estamos aqui na Piazza del Campo, que é a praça principal de Siena Onde acontecem inclusive as corridas de cavalo, que são super famosas E acontecem em duas datas, no dia 2 de julho e no dia 16 de agosto Aqui também fica a torre, que é gigantesca, tem 102 metros E o Palácio Público, que também é um museu Então você pode conhecer aqui todos os monumentos da praça por 10 euros E essa praça aqui, ela foi construída justamente porque na época Siena tinha uma rivalidade com Florença E vocês viram Florença, né? Florença é linda Então eles também queriam deixar a cidade bonita Que beleza, beleza e religião e dinheiro eram as coisas mais importantes da época E aí eles construíram essa praça justamente pra ter um ponto, assim, bonito na cidade Apesar da cidade inteira ser bonita, porque é medieval, na época era o tradicional, né? E a praça de Ventexta, maravilhosa Olha, gente, a corrida de cavalo Essa aqui é de 2 de julho Olha só como é que fica a praça Tem gente que vem aqui pra Siena só pra ver essa corrida E a corrida de cavalos que acontece aqui, né? Que é o Palio de Siena Acontece há quase 800 anos Então é bastante tempo, né? É uma tradição medieval aqui da cidade E toda a cidade para pra isso Você consegue até assistir na TV italiana a transmissão ao vivo Se você não vem pra cá, né? Durante as datas Se você vem perto das datas, saiba que toda a cidade vai estar decorada Tem várias coisas que eles fazem pra preparação pra corrida Siena é dividida em 17 bairros Você vê, cada bairro tem a sua própria bandeira Tem o seu próprio hino E aí eles competem entre eles aqui na corrida Tem um desfile antes disso Então assim, é uma tradição bem forte aqui E muita gente vem pra Siena pra viver esse momento, né? Mas durante a época da corrida É a época de alta temporada 2 de julho e 16 de agosto É alta temporada porque é o verão europeu Então tem que cuidar bastante Se você vai estar por aqui durante essas datas Presta atenção na hora de montar o seu roteiro Porque você pode pegar preços bem altos aqui na cidade Além do calor Música 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 Estamos no Duomo de Siena Música Então saímos de Siena E já estamos aqui em Pisa No melhor bar de Pisa Que é um bar onde os drinks são três vezes Quem foi lá em Pisa Quem foi lá em Siena encontrar a gente Foi a Úrsula Lembra da Úrsula? Essa aqui, ó Foi a nossa amiga da Itália O Pedro amou ela E a gente veio aqui nesse bar em Pisa Que a gente vai dormir aqui em Pisa hoje Pra experimentar os drinks de três euros Quando eu morava aqui a gente já vinha nesse bar E ele é maravilhoso, sério Tem um milhão de drinks E é tudo baratinho E estamos aqui na famosa torre de Pisa Vocês podem subir a torre até o topo lá em cima Claro, tem que comprar o ingresso, né? Pra acessar aqui a torre, o batistério, a igreja O museu que tem aqui atrás A única entrada gratuita é aqui a da igreja Então se você quiser entrar na igreja Você pode entrar de graça O restante dos monumentos aqui da praça É preciso comprar o ingresso Você pode comprar aqui mesmo na hora Ou comprar online E a torre é torta, né gente? A torre realmente é torta Ela começou a ser construída em 1173 E ela começou a entortar Por conta da fundação Então eles construíram o primeiro andar O segundo andar E quando eles foram construindo cada vez mais pra cima Ela foi entortando E daí quando eles retornaram a construção O arquiteto já construiu ela Pra ser torta Pra conseguir... A ideia era que ela destorteasse E daí ela acabou ficando torta de qualquer forma Só que por dentro também a estrutura dela É feita pra ser torta Tanto que você consegue subir Pra subir são escadas, né? Então quem não tem acessibilidade não consegue subir Não tem elevador ali dentro Vale a pena? Não sei Nunca tive coragem de pagar o ingresso Porque o combo aqui normalmente custa 20 euros Durante a alta temporada pode subir Então eu nunca tive coragem de subir ali Pra realmente ver Tem pessoas que subiram e me falaram que Ok, é legal Mas quando você sobe e vai ver a vista A vista é da cidade Beleza Mas não dá pra ver a torre, entendeu? Então o ideal mesmo é vir aqui O pessoal vem e fica aqui no gramado Você vê um milhão de pessoas tirando fotos engraçadas, né? Que o pessoal tenta fazer a pose Pra colocar a mão na torre Pra colocar o pé na torre Fingir que tá segurando a torre Sorvete na torre Então é bem legal E nossa, tá um dia lindo Tá um céu azul É um passeio bem gostoso Pra fazer aqui em Pisa mesmo Você vai ficar umas duas, três horas na cidade Não tem muito mais coisa pra fazer, tá? É uma cidade pequena aqui da Toscana E o pessoal vem normalmente por conta da torre Daí vem, almoça por aqui E pode seguir passeio por alguma outra cidade Ou às vezes pegar um passeio Que já inclui uma paradinha aqui na torre de Pisa E aí Muito empenhada nas fotos aqui com a torre A galera deita no chão Sobe em cima da muretinha A galera vai Faz um esforço ali pra conseguir Parecer que tá segurando a torre Ela não tem esse esforço não Eu fico ali mesmo olhando pra ela Mas gostaria de ter uma super foto Segurando com meu pé Mas não rolou ainda É um gramadão tão gostoso Eu lembro que quando eu morava aqui em Pisa Eu vim algumas vezes com uma amiga E a gente sentou nesse gramado E ficou só tomando um sol É uma delícia É um lugarzinho bem gostoso Mas não tem muito o que fazer A não ser que você vai entrar em todos os monumentos No museu, no batistério, na igreja Na torre Aí você vai gastar mais umas horinhas ali Mas não vai passar de quatro horas Então eu acho que uma manhã aqui em Pisa É o suficiente Música 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 Gente, esse aqui é o Sushi Tá? Pra vocês virem Fica ao lado da torre Quem quiser vir pra Itália comer sushi A Isa, mas você tá na Itália e tá comendo sushi Gente, eu morava aqui e eu amo sushi Porque você come muita coisa E é um valor assim bem bom Mais barato que Malta E a torre é na esquina Então você faz o sushi ou sai da torre E um tá ligado ao outro Já estamos no aeroporto de Pisa Pra ir pra Malta E a gente tá aqui no Duty Free Vou mostrar uns precinhos pra vocês Só pra vocês terem uma ideia Música Ó, caso vocês esqueçam de comprar o souvenir Mas só saibam que aqui é O tripo do valor, tá, gente? Bem mais caro Nas perinhas lá na frente da torre É bem mais baratinho Tem até os frios Ó, o pecorino, ó O pecorino com trufa Ó, ó, o tapetofo Tem os vinhos Olha aqui o famoso Brunello de Montaltino Esse é um dos mais famosos E mais uma viagem pra Itália Chegando ao fim Foram cinco dias Passando por cidades novas E cidades que a gente já conhecia Espero que vocês tenham gostado E eu vejo vocês no próximo vídeo Qual será o próximo destino? Música 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 Música